Fala galera, beleza? Papo fazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu quero ensinar pra vocês aí um método de estar colocando relógio e pulseira no braço do Franklin. Então galera, esse vídeo eu já tinha gravado ele uma vez, porém eu achei que o vídeo ficou muito ruim por causa da imagem, né? A televisão que eu tava jogando também, não que eu tava gravando, tava parecendo uma televisão, tava uma imagem muito feia e eu acho também que o vídeo ficou muito bosta, né? Digamos assim, né? Mas valeu pra você que assistiu, deu like, eu vi que tinha alguns likes lá no vídeo, né? Eu deletei ele daqui do canal e agora decidi refazê-lo, porém explicando um pouquinho melhor e fazendo de uma forma diferente, beleza? Não uma forma assim diferente de um outro tipo de método. É a mesma coisa, porém explicando melhor e a imagem eu acho que tá um pouco melhor do que tava antes, né? Entretanto galera, vamos direto ao assunto aqui? Bom, vocês sabem que em loja alguma de roupa você pode colocar relógio, seja em qualquer personagem. Alguns já veem, por exemplo o Trevor, ele usa um reloginho meio escroto lá no braço, né? Porém já é dele. Não tem como você escolher um outro tipo de relógio. O Michael também não e nem o Franklin. Então o que você vai fazer? O Franklin tem uma forma de você tá colocando, porém você não pode escolher o tipo de relógio e nenhum tipo de pulseira. É um tipo de relógio único e um tipo de pulseira única. Fica um em cada braço, beleza? Então eu vou tá ensinando pra vocês aqui uma forma. Vocês podem procurar, não tem relógio, não tem pulseira, nem nada. Você só vai tá precisando de quê? De terno, beleza? Você precisa de gravata e terno. Não precisa colocar o terno inteiro, beleza? Só colocar, por exemplo, pegar aqui um paletó. Colocar qualquer um. Vou colocar esse aqui mesmo primeiro pra você ver que é qualquer um mesmo. Pega um paletó desse, uma gravata. Pode ser qualquer gravata, pode ser a primeira mesmo. Pois a gravata, galera, você pode voltar lá na roupa que você tava, que vai aparecer no braço dele aí o relógio e a pulseira, beleza? É só isso aí, galera, que você precisa fazer. Colocar uma gravata no terno e pronto. Tá feito o esquema. Relógio no braço e pulseira também, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vim trazer um vídeo bem rápido pra vocês, sem mais enrolação, beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like aí, se inscreva no canal pra dar uma força. Tô tentando crescer o canal agora, galera, e espero que vocês me ajudem também, beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!